Olá, hoje o RDTV recebe o empresário Mauro Mendes e pré-candidato ao governo do Estado pelo DEM. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. E a nossa primeira pergunta é a seguinte, por que a pré-candidatura ao governo? Em primeiro lugar, prazer estar aqui novamente no RDTV e falarmos aqui certamente de muitos assuntos que importa a todos nós, matogrossenses, falar um pouco de política e falar desse momento aí que nós estamos vivendo, que são as pré-campanhas. Amanhã nós teremos já a nossa convenção partidária e a partir da homologação nas convenções e na sequência o registro da candidatura, então nós pretendemos e acreditamos que seremos então oficialmente candidatos ao governo do Estado do Mato Grosso. Eu estou me colocando mais uma vez à disposição do nosso Estado, como eu já fiz lá em 2010, eu e Otaviano Piveta, quando nós olhamos para aquele momento e vimos que o projeto político e as pessoas que estavam se apresentando não era, na nossa opinião, a melhor solução, a melhor alternativa para administrar Mato Grosso naquela oportunidade. Infelizmente, não ganhamos as eleições, quem ganhou foi Silvão Barbosa e Mato Grosso conhece o que aconteceu, o desdobramento dessa decisão que a grande maioria tomou. Nesse momento, nós fizemos uma profunda análise da realidade do Estado de Mato Grosso e vimos um Estado que está em muita, mas muita dificuldade. Um Estado que não paga os seus fornecedores, que não está repassando o dinheiro para os municípios cuidar da saúde, um Estado que não consegue repassar o dinheiro para os poderes e órgãos como a Defensoria, que presta um serviço muito relevante ao cidadão, principalmente aos mais humildes, que depende de um advogado público, está fechando unidades no interior. Um Estado que não conseguiu solucionar e fazer andar obras importantíssimas aqui na capital e em todo o Estado de Mato Grosso, como o VLT, como o Hospital Universitário, como o Rodanel, obras da Copa Paralisada, obras na Secretaria de Educação paradas no Estado inteiro, de escolas importantes em muitos municípios. Nós vimos uma dura e triste realidade. Então, como cidadãos, acima de tudo, nós queríamos uma outra alternativa, não ser essa, que legalmente tem o direito de ir à reeleição. Foi por isso que nós discutimos esse novo projeto, essa nova alternativa. E aí, afunilou no meu nome, pela experiência que nós tivemos como prefeito de Cuiabá, como gestor privado, gestor da Federação das Indústrias, do SESI e do SENAI, por essa longa experiência e, graças a Deus, bastante exitosa, com alguns bons resultados entregues ao longo dos anos, que muitos companheiros da política apontaram o meu nome para governador. Então, eu quero ser pré-candidato, sou pré-candidato, vou me submeter às convenções, porque eu acredito que a nossa experiência como gestor público e privado vai poder contribuir muito com o Estado de Mato Grosso nesse momento muito difícil. E quando nós compreendemos essa dura realidade, eu não consegui virar as costas para o meu Estado nesse momento que eu sei que ele precisa muito de uma mudança, e uma mudança de verdade, de rumo e, principalmente, de resultados. Bom, nós sabemos aí que nós temos aí praticamente metade da sexta-feira, sábado e domingo, dias de muitas definições ainda para os partidos, né? Como é que estão as coligações, como é que estão essas definições? Vocês já definiram, por exemplo, vice, os pré-candidatos a Senado, como é que está essa expectativa nesses dias, para esses dias? Nesse momento, a nossa coligação, ela já tem a chapa majoritária praticamente definida, né? Eu estou na condição de pré-candidato ao governo. O nosso vice é Otaviano Piveta, um prefeito também experimentado, que já entregou por três mandatos na cidade de Lucas do Rio Verde, que é uma das mais conhecidas e reconhecidas cidades com qualidade de serviços públicos no Estado de Mato Grosso e no Brasil. Então, nós somamos aí dois prefeitos com experiência, que conhece a realidade de um município, que já fizeram alguma coisa que, naquele momento que saíram, foi reconhecido pela sua população. E ao nosso lado também, nós temos o senador Jaime Campos, que já foi senador, governador, prefeito de Vazagrande, que nesse momento, a dona Lucimar, a sua esposa, faz um belo trabalho em Vazagrande. Então, mais um na nossa chapa, com uma boa experiência para contribuir com o Mato Grosso. E, do outro lado, o nosso senador pré-candidato hoje, Carlos Favaro, que foi vice-governador, que também conviveu nesses anos aí e que entendeu, como nós, que o melhor caminho não era seguir com esse atual modelo que está implementado pelo atual governador do Estado de Mato Grosso. Então, está definido Mauro, Piveta, Jaime e Favaro, a nossa chapa majoritária. Quanto às coligações partidárias, o senhor acredita que o PDT continuará coligado aí também? Sim, o PDT já fez, inclusive, um encontro, há mais de quase uma semana atrás. E, nesse encontro do PDT, foi homologada a sua coligação conosco, inclusive, com a indicação do Otaviano Piveta, que é filiado ao PDT. Então, o PDT está 100% conosco e essa decisão já foi tomada há uma semana atrás. Quanto à questão de custos de campanhas, a gente sabe que houve aí uma mudança considerável porque não se pode mais haver aí o financiamento de empresas. Como é que o senhor está se organizando com relação a isso para a sua campanha? Primeiro que o desafio da campanha, ele não é menor e nem diferente daquele grande desafio que nós teremos, que é administrar Mato Grosso. E um desafio que eu conheço bem na minha vida pessoal, empresarial, ao longo de mais de 30 anos. Já enfrentei muitas crises, muitos problemas e, graças a Deus, tivemos a capacidade e ajuda de Deus e de muitos que estavam ao nosso lado para superar essas dificuldades. A campanha é exatamente isso. Uma campanha onde houveram, primeiro, uma redução do período. Nós teremos apenas 45 dias de campanha eleitoral. Então, isso barateia, facilita o processo eleitoral. Quem tem mais serviço prestado, quem tem uma história mais conhecida e reconhecida como uma história que possa fazer com que o eleitor sinta atração por aquele candidato, isso ajuda, então, nesse processo de uma eleição mais curta. E nós vamos nos adaptar a essa realidade de custo. É uma campanha que, realmente, ela vai ser mais barata. Não teremos doações de empresas, só de pessoas físicas, mas nós temos sido procurados por muitas pessoas que estão se prontificando a ajudar, a colaborar com esse projeto, porque acredita que Mato Grosso precisa, verdadeiramente, de uma mudança de rumos para que o Estado saia desse atoleiro e dessa enorme dificuldade que ele se encontra hoje. Qual o nome que o senhor aponta como apoio para a presidência da República? O seu partido está apoiando o Alckmin? Olha, o partido, o Democratas, ele coligou com o Geraldo Alckmin, mas aqui, como nós teremos muitos partidos com vários candidatos, então nós teremos o que é chamado nos Estados, isso é muito comum, palanques múltiplos. Nós vamos dar a liberdade para todos os partidos, vamos respeitar todos os candidatos que vierem a Mato Grosso, todos serão bem-vindos e todos terão algum espaço para que eles possam também, se for o caso, e se desejarem, se conseguirem vir ao nosso Estado, ter aí a oportunidade de colocar o que pensam para o Brasil e falar diretamente com a nossa campanha e com os cidadãos de Mato Grosso. Bom, o senhor é empresário e uma das questões pontuais em Mato Grosso, que houve muito debate e acabou não saindo, a reforma tributária no Estado, né? Como é que o senhor avalia hoje o Mato Grosso nesse sentido? O que precisaria mudar para melhorar no Estado nessa questão tributária? É, lamentavelmente, o governo do Estado de Mato Grosso, nessa atual administração, anunciou, acho que umas cinco ou seis vezes, através da imprensa, que estaria mandando para a Assembleia uma reforma administrativa e também uma reforma tributária. Anúncios foram feitos, está na imprensa, é só recapitular, chegou ao ponto de irritar o atual presidente, que ele recebeu vários anúncios, várias vezes ele foi comunicado que estaria sendo encaminhado para a Assembleia um projeto de reforma tributária, que ele um dia chamou o próprio governo de muito incompetente, porque estava falando muito e não entregando esse resultado, que é uma proposta que tem que partir necessariamente do Executivo para análise do Legislativo. E nós vemos, estamos vendo hoje, que o Estado de Mato Grosso tem um embrólio muito grande nesse sentido, a legislação tributária está muito complexa, cheia de decreto, de normas, de regulamento, isso cria uma confusão muito grande para os contadores, uma dificuldade muito grande para as empresas. Isso está dificultando e desestimulando a atividade empreendedora no nosso Estado. Mato Grosso hoje tem dificuldade para atrair investimentos para o Estado e mais dificuldade ainda porque nós estamos perdendo empresas. Tem empresas que estão fechando as portas em Mato Grosso por conta dessas confusões tributárias. Então, certamente, isso será uma ação importante que nós teremos que dar muita atenção para criar justiça tributária, simplificar e não complicar a vida do outro contribuinte no nosso Estado. O senhor é favorável a privatizações no Estado? Sim, eu acho que nós precisamos fazer algumas concessões. Temos que reconhecer hoje uma dura realidade. O Estado hoje, gente, nós vimos algumas vezes, você como jornalista e você que nos acompanha aqui pelo RDTV, que já foi noticiado muitas vezes pela imprensa que os carros, as viaturas da Polícia Militar, eles paralisaram as suas operações porque o Estado não pagou o combustível. É comum acontecer paralisações de serviços por falta de pagamento. Então, isso significa que está faltando dinheiro para aquelas coisas mais básicas. Então, não adianta ficar sonhando que nós vamos ter dinheiro para fazer tudo para resolver o problema de estradas, de infraestrutura. Então, nós temos um desafio muito grande que é enxugar um pouco essa máquina pública, naquilo que é possível, respeitando direitos, respeitando aquilo que está na legislação. Então, todo mundo que está garantido por isso está absolutamente seguro, não tem como um governador achar que ele pode superar os limites da legalidade e eu não farei isso em momento algum. Tratei o meu servidor público com muito respeito na prefeitura, tive uma ótima relação com eles e eles foram meus grandes parceiros para aquilo que foi um bom trabalho que nós fizemos em Cuiabá. Então, a privatização, as concessões, elas são importantes porque é uma forma de você delegar a iniciativa privada, ela antecipa o investimento, traz o benefício para a população e recebe o retorno disso ao longo dos anos. A população já se manifestou muitas vezes através de pesquisa que ela prefere pagar um pedágio e ter uma estrada muito boa, asfaltada, realmente em boas condições, porque no fundo isso acaba sendo mais barato, porque muitas vidas já foram perdidas nessas estradas ruins por conta de buracos, de confusões. Muito transtorno e custo já foi trazido a milhares de pessoas nas estradas aí que não são asfaltadas, com os atoleiros na época de chuva, com a poeira. Então, nós vamos sim fazer um programa de buscar parcerias para que nós possamos avançar ainda mais e mais rapidamente na infraestrutura do nosso estado. Falando ainda em infraestrutura, como que o senhor avalia a falta de estrutura no estado para o escoamento da safra, projetos que às vezes estão não só, aí o senhor falando um pouco da questão de governo atual, mas existem situações que, por exemplo, as ferrovias, que são projetos que estão há décadas em busca de melhoria, de crescimento, de implantação realmente para que haja industrialização em Mato Grosso. O que precisa para que isso realmente saia do papel depois de tantos anos? O senhor acredita que é possível ainda? Lamentavelmente, Mato Grosso é um estado com grande potencialidade, que produz aí, tem produções sempre recordes, o maior produtor, todos nós sabemos disso, de soja, de milho, de algodão. Estamos caminhando-nos a passo largo para ser o maior produtor de proteínas, já somos na proteína animal, no rebanho, o maior rebanho do país, mas nós temos aqui algumas deficiências, que é a nossa logística. Começa a melhorar nos últimos anos, porque nas últimas décadas, onde chegou a ferrovia até Rondonópolis, nós já temos agora uma saída pela região norte, por Meritituba. Então, ao longo dos anos, o governo federal, muito lentamente, tem feito aí alguns investimentos, e principalmente um asfaltamento ali da BR-163, que ainda não concluiu, vem anos e anos, isso foi prometido há mais de 30 anos pelo presidente Figueiredo, veio aqui e prometeu asfaltar a BR-163 e até hoje não se terminou. O Brasil é brincadeira, as coisas são muito lentas, o poder público é muito ineficiente, falta foco, falta dinheiro, falta competência, falta um monte de coisa, e isso acaba fazendo com que importantes investimentos em infraestrutura, eles possam acontecer no devido tempo, e aí produzir os resultados melhores. Eu acredito que nós precisaremos estabelecer prioridades, focar muito nisso, concentrarmos as nossas energias para que possamos, em quatro anos, não resolver tudo, praticamente impossível, mas pelo menos avançar, né, e dar alguns resultados importantes em algumas áreas, e isso eu acredito sim que é possível fazer em quatro anos. Algumas áreas básicas, né, que são bastante debatidas nesse período, principalmente relacionadas aí a propostas para governo do estado, saúde, educação, segurança. A saúde é algo que ainda é um ponto nevrálgico, muitos hospitais filantrópicos precisam de apoio, precisam e vêm emendas, como o senhor acredita que pode ser resolvido esse problema e melhorado essa situação da saúde pública em Mato Grosso? É, a saúde pública hoje no estado de Mato Grosso, no Brasil, de uma maneira geral, mas existem muitos lugares onde elas pelo menos funcionam adequadamente. Pode não ser, né, um paraíso, mas elas têm alguns princípios, né, da natividade que pelo menos dá ao cidadão uma certa tranquilidade, saber que quando ele precisa ele vai encontrar pelo menos ali o médico, o remédio, né, para que ele possa amenizar ali o seu sofrimento, a sua dor no momento que ele mais precisa. Mato Grosso hoje vive um verdadeiro caos, né, o governo do estado não repassa o dinheiro, né, que deveria repassar aos municípios para que ele faça a saúde lá no município. O governo do estado não consegue honrar com os hospitais regionais que muitas vezes fecharam as portas, fizeram greve, médicos não recebiam, não consegue pagar os filantrópicos naquele serviço que eles prestam e que o estado teria que dar uma contrapartida. E toda essa desorganização do setor, né, ela tem gerado aí um serviço muito ineficiente. Falta remédio na farmácia de alto custo. Então o nosso primeiro grande desafio será reorganizar a rede pública do estado e dos municípios aqui em Mato Grosso. Porque se não tem muito dinheiro, e não adianta ficar sonhando que vai ter muito dinheiro, e também não há dinheiro que dê quando você gasta mal. Então o nosso principal desafio vai ser reorganizar, reconstruir a rede, fazer com que... não adianta falar que vai ter serviços em todos os lugares e aí depois não ter dinheiro para pagar e aí faz de conta que tem. É melhor dizer, olha, vai ter só nesse hospital, naquele hospital, nesses regionais, setorizar um pouco para que o dinheiro existente ele possa ser melhor controlado e produzir melhor resultado. Um exemplo disso, né, nós tínhamos uma ideia que começamos aqui enquanto prefeito de Cuiabá, que é fazer um grande consórcio estadual para compra de medicamento. Hoje, cada município, ele compra o seu remédio, parece que tem um aí que está comprando em consórcio, naquele consórcio regional, mas ele tem muita dificuldade, porque tem município aí que a infraestrutura da prefeitura, de quadro humano, ela é baixa, pequena. E aí ele passa a comprar de um distribuidor, que compra de um revendedor, que passa para outro revendedor, e ele paga três, quatro, cinco vezes mais caro. Se o Estado comprar num consórcio estadual para os 141 municípios e depois distribuir dentro das regras que serão pactuadas, eu tenho certeza que vai cair muito o custo do medicamento, vai garantir um estoque centralizado aqui, que não vai ter vencimento de medicamento, como acontece muito por aí, que vai ter uma rotatividade maior, vai ter um controle e uma disponibilidade maior desse medicamento, comprando direto dos laboratórios e não mais de revendedor, de que compra do outro revendedor, que compra do distribuidor, e aí com essa compra em grande escala nós vamos garantir o remédio aqui na capital e aí de um dia para o outro ele chega em qualquer município do Estado do Mato Grosso. É um exemplo de como fazer a saúde começar a funcionar, isso vai demorar algum tempinho, mas nós vamos ter que ter muita agilidade, porque a saúde não dá para esperar e muito menos continuar como ela está hoje no Estado do Mato Grosso. Bom, nós estamos com quase 20 minutos de entrevista, já aqui no RDTV, e a gente deixa assim os dois últimos minutinhos para o candidato se definir, se apresentar. Então a pergunta é, quem é Mauro Mendes por Mauro Mendes? Mauro Mendes é um cidadão que chegou aqui em Mato Grosso, como milhares de matogrossenses chegaram aqui, trazendo na sua bagagem a esperança, a vontade de construir aqui as nossas vidas, estudei aqui na Universidade Federal do Mato Grosso, comecei a minha carreira profissional aqui em Cuiabá, construí uma atividade, uma carreira profissional na iniciativa privada, tenho hoje alguns negócios nesse Estado. Sempre gostei de participar, fui presidente do Centro Acadêmico de Ania Elétrica, na Universidade, no DCE, no Movimento Estudantil, todos os lugares que eu morei eu fui síndico, sempre gostei de participar, fui presidente da Federação das Indústrias, do SESI, do SENAI, tive a honra e a oportunidade de ser prefeito de Cuiabá durante quatro anos. Eu resumo a nossa administração dizendo mais ou menos assim, nós recebemos uma cidade, entregamos ela melhor do que nós recebemos. Recebemos uma prefeitura, entregamos ela muito melhor do que nós recebemos. E é assim que nós estamos nos apresentando nesse momento, como alguém que tem uma longa experiência de gestor privado, que apresentou uma boa experiência e bons resultados aqui na capital, como gestor público nessa experiência que nós tivemos e que hoje se apresenta como alternativa para que Mato Grosso possa escolher, dentre, obviamente, os candidatos que estarão se apresentando, alguém que vocês querem, que cuide de Mato Grosso, que administre esse Estado nos próximos quatro anos. Se for a vontade de Deus e da maioria do nosso povo, nós teremos muita honra de ser o governador desse Estado e vamos trabalhar muito. Com Deus na frente, com muito trabalho, muito, porque tem muito trabalho para fazer e com muita seriedade, como sempre fizemos e vamos, se Deus quiser, entregar, depois de quatro anos, um Estado melhor, com serviços públicos melhores para todos nós, matogrossenses. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui na RedeTV. Nós que agradecemos. Nós conversamos hoje com Mauro Mendes, empresário e pré-candidato ao governo de Mato Grosso pelo DEM. Essa entrevista fica disponível na íntegra, no site RD News, no site rdtv.com.br e também no canal do YouTube. Você pode assistir, curtir e compartilhar. Até a próxima.